E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Durante essa semana eu vou postar vários pedaços do bate-papo que eu tive com o Fel Barros nas nossas lives lá na plataforma roxinha sobre assuntos importantes como a galera que se sente superior por jogar determinado tipo de jogo, a entrada da estrela no mercado, a reinvenção do zumbiside a cada edição que sai, enfim, tem um monte de corte aí. Ao invés de botar um programa inteiro que vai ter uma hora e vinte, uma hora e meia, eu decidi fazer vários pedacinhos com assuntos específicos e colocar ao longo da semana aí pra vocês poderem ver só o que te interessa, o tema que te interessa e também ver programas menores, ficar mais palatável o pessoal assistir. Mas antes de começar o vídeo eu quero te lembrar que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já participar automaticamente do nosso grupo do WhatsApp e de sorteios mensais de cupom de desconto em loja, bolsa da Tunus, um monte de coisa legal. E os nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que é uma loja que tem um visual absurdo no Rio de Janeiro, não vejo a hora de poder aglomerar de novo, juntar com a galera lá pra curtir o visual, jogar um board game, mas também é uma loja online, então você pode ir no link deles, comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Tunus, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, ó, temática de jogos tabuleiro, a bolsa que protege seus jogos que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador no PicPay, caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre inovando, tá sempre procurando ali componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal que fortalece a gente absurdamente, dá aquele joinha, dá confiança e não esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais! A próxima parte do nosso assunto é reforçar mais um zumbicide no mercado. Esse zumbicide baseado no Velho Oeste, que, tipo, não tem como você não olhar e ficar apaixonado. Eu, como já tenho um pra chamar de meu, que é o moderno, eu não tô nem olhando direto. Senão eu vou acabar fazendo besteira lá, vou botar um dinheirinho. Sacou? Você ainda acha, hoje, por exemplo, que quando você tinha os KSs antigos do zumbicide, era uma explosão, o bagulho, porra, decolava. O zumbicide foi o primeiro produto do Kickstarter a passar de um milhão de dólares, chamou a atenção absolutamente do mercado e por aí vai. Tá na mesma pressão ainda ou a pressão diminuiu um pouco? Eu acho que diminuiu, né? Sim, é só você ver pelos números. Eu lembro que o Kickstarter era... O zumbicide, ele fez um, dois, três, três, cinco milhões. Se você pegar o histórico. Só que, assim, ele é um produto que tem dez anos. Uma marca que já tem dez anos, né? E você vai querendo novos produtos em cima da Samara. Assim, eu acho que até pela base de fã que a Comini tem, não faria sentido um zumbicide não ir pro Kickstarter. Até pela... Você sabe como funciona, tem um monte de exclusivo, a galera curte a coisa de ir abrindo o material, não sei o quê. Eu acho que ele perdeu um pouco, obviamente, né? Não só o zumbicide, né? Tirando o Frosthaven, que foi aquele fenômeno de, sei lá, oito milhões, bateu o recorde do Kickstarter, não sei o quê. Em geral, de uma forma geral, os Kickstarter, eles... É que a gente só fica olhando os de um milhão, né? Sim. Mas, assim, diminuiu, né? Natural. Cada dia que... Até porque o Brasil participava muito e a gente parou de participar absurdamente, né? Antigamente, você tinha uma quantidade de brasileiros absurda. Botava... Abri o financiamento coletivo, cara. Eu me lembro que quando saiu o Galaxy Defender, eu tava trabalhando em São Paulo, entrei pelo notebook, digitei, fiz o meu pledge assim que inaugurou o Galaxy Defender, cara. Eu queria muito ele. Hoje, eu não faço isso em Kickstarter com o dólar que a gente tem. Não tem como. Não tem como. E não só o Kickstarter, mas a alfândega, né? Sim, ainda tem todas as taxas alfandegárias, 60% de imposto. Não é tão simples assim, só chegar e fazer a parada acontecer. Sacou? E, assim, agora, assim, mas respondendo nessa... Ah, eu acho que monetariamente a gente teve essa questão, né? De que diminuiu um pouco, sim. Mas se você pegar o jogo como um todo... Eu sempre falo isso, né? O pessoal da guilhotine, que são os autores do jogo, né? Eles não cansam de me impressionar no sentido de como eles conseguem sempre colocar algo que faz muito sentido no cenário, né? No caso do Velho Oeste é o trem, né? Tem um trem lá que o trem fica passando pelo mapa. Eles fizeram as classes, né? Que agora dão mais personalidade, digamos assim. E a gente acabou de anunciar a expansão que vai manter aquela questão que eu já tinha falado antes, né? Aquela de ter storytelling dentro dos homicides com as cartinhas e tal, que a gente já tinha até conversado sobre. Então, assim, eu acho que você manter uma franquia viva por 10 anos... Qualquer uma, tá? Tem que respeitar. Aquela Silva, né? Você pensa, quantas franquias de quando a gente começou a jogar ainda existem? Você conta em dedo de mão. O Tannhausen teve aquele furor no início, aí o designer brigou com a Fantasy Flight e o Tannhausen morreu. Mas também teve uma porrada de expansão, mapa novo, facções novas e tal, né? Hoje eu acho que o único que pode chegar e tentar se manter mais tempo no topo é a franquia do azul, né? Porque vai vir um quarto azul por aí daqui a pouco, né? É, então... Que bom que a gente tem mais uma franquia, entendeu? Porque eu acho assim, o Zombicide, ele meio que se sedimentou com uma... Há referência em jogo do gênero, né? Há referência em... Em jogos temáticos. Nessa coisa de jogo temático. Tipo assim, você quer fazer um jogo de zumbi, você vai ter que fazer ele mais pesado. Porque esse filão ali, né? Essa faixa do... Essa faixa do... Do family, né? Do zumbicide mais familyzinho. Não tem como... O zumbicide do menor parada. Não tem como... Vai ter que trabalhar com o mais elaborado. E pior que já tentaram, né? Já tentaram fazer alguns jogos de zumbi mais elaborados, como os Hipócalipses que veio depois. Tem aquele Dark, 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 né? Sei lá. Que cara, que o jogo foi horrível. Todo mundo que comprou, vendeu, porque os caras conseguiram. Então sempre tentaram fazer o que fosse um pouco mais pesadinho nessa vibe temática Ameritrash, de rolamento de dados. A gente não tá falando de Dead of Winter, essa parada. Mas a gente tá falando de jogos com mais temáticos assim, na pegada do Ameritrash. E cara, não vingaram, cara. Não conseguiu bater de frente. Não conseguem sobreviver com o tamanho da franquia que é o zumbicide, né? E uma coisa que eu acho que ele, que o zumbicide conseguiu fazer muito bem e que ele consegue navegar entre, o que você falou no vídeo, né? Do zumbicide. Cara, matei zumbi pra cacete, tipo, subi de nível, criei toda a cinemática, né? Toda a coisa por trás. Mas você sempre tem aquela, aquele sentimento meio, puta, essa eu vou perder. Agora, babou, vai ter. Meu irmão, fodeu. Essa eu vou perder. Aquele teu amigo que deu um split pra poder pegar a arma que sobrou lá no cantinho. Aí tu quer ver qual é a dele, cara. O maluco tá cercado de zumbi, tu só tem um molotov. Malu, vou ter que mandar ele, vou ter que matar o cara, vou ter que matar todo mundo. Meu irmão, sai daí, o maluco não consegue. É tenso, cara. É por isso que eu falo que o zumbicide é um dos jogos mais honestos que eu conheço. Porque ele entrega o que ele promete. Ele não te engana em nada. Ele te entrega o que ele te promete. Porrada, tiro e bomba, diversão e matar zumbi pra cacete. E o... Eu acho que eles estão... É uma expressão que eu gosto de usar pro zumbicide especificamente, né? Ele anda pro lado, né? Ele não é que, tipo, ah, o Second Edition, beleza. É o que que eu melhoro em relação ao jogo de 10 anos atrás. Isso. Faz sentido. É uma nova roupagem, porque 10 anos muita coisa mudou. A forma de pensar mudou. Mas a gente tem uma quantidade... Tipo, milhões de fãs no mundo. Então a gente tem que manter a essência, né? Sim. Então, assim, tipo, eu comecei a trabalhar no zumbicide especificamente há um ano. No começo de 2020, eu e o Fábio Tola, né? Que eu fiz o Corrida Maluca. A gente começou a trabalhar especificamente na franquia zumbicide. Foi a nossa mudança lá dentro da Comini. E assim, o Tola é jogador de 18x, né? Quem não sabe, o cara que é assim, ó, meca, bode... E o Tola é o alecrim menos dourado que eu conheço, né? Pelo contrário. O cara vai em tudo. Ele fez o Corrida Maluca, a galera reclama que o jogo é leve demais no BGG. E é pra ser mesmo, né? Pra você jogar com família, com galera, se divertir, esse negócio engraçado. E o zumbicide foi um desafio pra gente, porque você, como desenvolvedor, como autor, você tem que respeitar o que a franquia alcançou, né? Então, tipo, não adianta a gente falar, não, vamos fazer agora um zumbicide meio boomhaven. Não, meu irmão. O zumbicide é o zumbicide. Sempre vai ser. Meio boomhaven. Nosso papel, não tem como. O nosso papel é sempre, tipo, como a atmosfera que a guilhotina propôs, se ela tá se mantendo. A gente não vai ficar assim, ah, não, a quantidade de decisões que você toma... Deixa isso pra outra parada. Isso é outro lugar. É o clima, né? O cinematic, a alegria, né? O essa eu vou perder, né? A dificuldade... Agora fudeu. O recuperativo. Mas, assim, não é... E ele, tipo, ah, os caras botaram a classe, botaram um trem, botaram aquela minha franquia. Como é que funciona esse sistema da classe? Eu cheguei a ver lá no... Então, a classe é o seguinte. Pra quem nunca jogou o zumbicide, todo personagem tem uma árvore de tecnologia. Sim. Você vai avançando e vai liberando. E você vai liberando conforme você vai matando o zumbi e vai ganhando a XP, né? Que agora chama de AP, que é a experiência. No Western, especificamente, além dessa skill inicial, você tem uma classe. E essa classe vai te dar uma segunda habilidade. Então, na verdade, você começa com duas habilidades no... A tua da árvore tecnológica e o teu poderzinho. E o poder da classe, que é igual pra, tipo, todo mundo que é brawler, né? Que é a minha classe favorita, obviamente. Que é porrada, que é porrada. É, ele tem charge, ele tem carga. Então, ele já começa, tipo, com aquela skill que anda a dois e dá uma porrada. Que maneiro. E aí, isso dá aquele efeito meio Leroy Jenkins, porque... Não, vou cargar aqui, aí, meu irmão, não vai parar. Que saudadezinha do World of Warcraft, que é uma grande porra toda. Quem nunca acabou nos PowerPoint lá, cheio de zumbi, porque achou que ia cargar e a carga deu errado. Então, eles fizeram isso muito bem. E eu acho que tá muito legal. E na expansão, que a gente anunciou, que é o Gears and Guns, tem uma classe nova que é o Engenheiro. E aí, uma pegada que é mais ou menos como a do Invader, do tiro concentrado. Você pode fazer um ataque mais forte, com risco de descarregar a arma. Que são as Steam Weapons lá e tal. Entendi. E que aí, dentro do Invader, já tem uma outra forma de mecânica, uma outra forma de ambiente. Que eles conseguem fazer isso bem diferente dentro dos zumbisides. É, é sempre assim, o que que eu vou fazer, o que que esse zumbiside vai ter, que os outros não têm. E não é só, tipo, ah, não é o feature pelo feature, não é só botar coisa nova. É porque, assim, o que que faz sentido no Velho Oeste, especificamente. Sim. Dentro da temática, por isso que ele é um jogo de temática, por isso que ele é meio trash. Porque ele vai utilizar a temática dentro da mecânica. É, tipo, o, 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 a horda, né, o que a gente chama, né, o campo do Orc lá no Green Horde, é a questão da horda, né, juntar uma galera e trá, sair todo mundo entrando no tabuleiro. Tem a trebuchet, por quê? Porque, pô, trebuchet é uma parada muito maneira, todo mundo gosta de jogar trebuchet. Tem um dragão, obviamente, né, na, entendeu? Então, assim, a gente tem as coisas, os tropes de cada um, né, o, você vê, o Invader, essa coisa meio alien, meio claustrofóbica, né, com, e você mais poderoso matando a galera por causa do tiro concentrado, né, e aí você não consegue respirar fora do, nas áreas externas. Você tem o esquema de oxigênio, né? É, precisa do oxigênio. Então, assim, não é, é assim, como eu faço fã de Velho Oeste... Se interessar por isso, né, como eu vou me sentir, né, e aí tem uma, uma das habilidades, uma fênin, fênin é o quê? É aquele negócio que o cara pega a arminha e fica dando vários tiros de uma vez, né, que é uma cena de filme de faroeste, né? Todo filme de faroeste tem um esquema desse que o moleque vai sair largando. Em algum momento o cara vai sair dando um monte de tiro e tem nos obsides também. Maneiro, maneiro. Então, isso é uma coisa, assim, a gente tá testando, né, tá... Amarrando as pontas agora. Tá amarrando as pontas, né, o ajuste fino. E, cara, é muito legal, né, o que eles conseguem fazer. Eu sempre... Eu acho que, assim, é maneiro o cara, pô, a época que o Vlada, né, ele conseguiu, pô, o cara tava, sei lá, 3, 4 anos que ele só fazia hit, só fazia jogo um atrás do outro. Mas eu também admiro muito essa galera que consegue manter vivo... Um interesse pra uma franquia. Um interesse, né? E também quebrar essa parada, esse papo que o Mongara fala que, ah, é mais do mesmo. Não é mais do mesmo. Não é mais do mesmo. É, mas isso aí é a vontade de ser hater, né, cara? É a vontade de querer queimar o filme de uma parada que ele nem sabe qual é, né, pô. E, e, e... Ah, não, mais um. Não sei como. Puxa, que coisa horrível. Me ofende essa franquia que tá viva. Caralho, isso é sensacional. E tem uma galera que se sente ofendida pelo brilho do Zumbi Sight, cara. Só porque o teu no brilho, eu tô no teu que os outros brilhem, cara. E não, sabe o que mexe bolado? É consumidor. Não é o designer do jogo euro foda que tá puto, não. É um cara que ele pode simplesmente escolher comprar ou não comprar e ele fica puto mesmo assim, cara. Mas, pô, mas mais um Zumbi Sight pra quê? Não sei o que, garoto. Pô, tu compras um Zumbi Sight? Não sei o que. Tu compras um Zumbi Sight? Pô, eu tiver tirado dinheiro do meu bolso. Porra, meu irmão. Para de encher o saco, mano. É maluco chato, cara. Cara, é, e assim, é uma coisa que a galera que é fã, né, tipo, pô, tem, tem serve de discord, agora tem missão online, isso aí toda semana, você pode, o negócio tá vivo, tá, né, tá... Pô, eu sou maluco pelas campanhas do moderno, né, pelas campanhas do moderno. A gente fez mini campanha online de graça, você pega o teu Zumbi Sight First Edition lá, tem missão inédita, que é só ir no site da Kumi e você joga. Acabou, meu irmão. Né, então assim, tem, eu entendo essa, ah, puxa, é muito caro, não sei o que, aí você escolhe, você escolhe, ó, esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero, como você falou no vídeo, né. Me identifico mais com essa temática, me identifico mais com a outra.